O canal do YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Vamos se inscrever, gente? Então, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é uma nova postagem, é uma nova carta, uma nova história que a vida escreveu. E peço a todos vocês que baixem o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e acompanhem o nosso programa toda tarde ao meio-dia. E no canal do YouTube Eli Correia Oficial, a diabetes e o fim do casamento. Eu, Sabrina, me casei com Paulo quando ainda era bem nova, 19 anos. Paulo sempre foi um homem muito especial. Digo isso porque ele sempre cuidou muito bem de mim e do filho que tivemos, Lucas. Diferente da maioria dos homens que gostam de sair com os amigos, jogar bola nos finais de semana, Paulo sempre foi, assim, uma pessoa dedicada. Ficava comigo e com o filho o máximo do tempo que podia. Era só ter uma folga e pronto. Sempre arrumava um passeio, gostava muito de ir ao Ibirapuera para levar nosso filho, para andar de bicicleta, correr. Enquanto isso, ficávamos ali sentados na grama, olhando Lucas, conversando, namorando que nem dois pombinhos. Eu, às vezes, chegava a pensar até que estava sonhando. Paulo tinha muitas qualidades e não que eu só pensasse nisso, mas também ele era um grande amante. Me levava às nuvens, me levava, assim, ao paraíso. Paulo sabia como me satisfazer como mulher. Ele sempre foi muito carinhoso, sabia como preparar aquele momento. Sabia tudo o que eu queria nele, como homem e como companheiro. E nossos momentos íntimos, eu confesso aqui, era uma loucura. Ele sempre fazia tudo exatamente como eu gostava, como eu queria. E eu não poupava elogios. Dizia que tinha certeza que tínhamos nascido um para o outro. Éramos a corda e a caçamba. Éramos a panela e a tampa. Em toda a nossa vida, poucas vezes nos desentendemos. Sempre que isso acontecia, acabávamos fazendo as pazes na cama. Tem até uma música que fala isso, né? Paz na cama. Então, brigávamos, nos desentendíamos, mas chegava a noite, acabávamos sempre fazendo as pazes. E tudo se resolvia naquele momento mágico, naquele momento do amor. Tudo na minha vida estava dando certo. Eu tinha um bom emprego. Paulo também. Nosso filho sempre tirando ótimas notas no colégio. Até que surgiu um problema. Uma coisa triste que só de pensar, enquanto eu escrevo isso, enquanto estou escrevendo essa carta, meus olhos se enchem de lágrimas. Paulo começou a ter alguns problemas de saúde. Ele estava bem e do nada passava mal. Se sentia fraco, caía da cama e quando procurou um médico, foi constatado que ele estava com diabetes. Mas essa doença ingrata se manifestou de tal forma nele, de uma maneira tão rápida, que ele não conseguiu controlá-la a tempo. E pouco tempo depois que ele descobriu a doença, Paulo já estava com a sua visão totalmente afetada. E inclusive acabou ficando cego de uma das vistas. E para piorar ainda mais, se tornou impotente para o sexo. Paulo, depois desses acontecimentos, se tornou uma pessoa amarga. Uma pessoa totalmente diferente do que era. O seu desgosto com essa doença foi tão grande que, em uma noite, Paulo me chamou para conversar. E disse que não queria mais viver comigo. Disse que eu merecia um marido que me realizasse plenamente. E que eu não merecia passar o resto da minha vida cuidando de um homem como ele. Eu chorei muito naquela noite. Eu confesso, entrei em desespero. Eu não queria me separar em hipótese alguma do meu marido. Principalmente agora que ele estava doente e precisava de cuidados. Eu disse a Paulo que eu era a sua mulher. Eu não era mais a sua namorada. Eu era a sua esposa. Eu era a sua companheira. Aquela que jurou perante Deus, lá no altar da igreja, cuidar dele na riqueza ou na pobreza. Estar com ele na saúde ou na doença. E que agora, no momento em que mais ele precisava de mim, eu estaria, sim, do lado dele. Do lado dele e para tudo. Paulo, ainda na mesma noite, me explicou que não poderia mais me dar prazer. Disse que eu ainda era muito jovem, muito bonita. E que eu deveria seguir minha vida longe. Arrumar outra pessoa que me fizesse feliz. Me fizesse mulher de verdade. Que agora, ele não conseguia mais. Mesmo com todo esse drama que meu marido passava, eu consegui segurá-lo em casa. Eu fazia de tudo para continuarmos tendo uma vida perfeitamente normal. Porém, ele sabia que tudo aquilo era apenas um esforço meu. Uma tentativa de confortá-lo de algum jeito. Mas Paulo, já não era mais a mesma pessoa. Ele vivia deprimido. E com o tempo, já nem mais dormia na mesma cama que eu. Ele sentia desejo por mim. Mas não podia fazer nada. Aquela doença, diabetes, estava acabando com ele. E foi em uma tarde que Paulo me chamou e disse. Eu não aguento mais isso. Não é justo você passar por tudo que você está passando. Eu vou repetir. Você é jovem. Você é atraente. Você é linda. Você não merece se privar dos prazeres da vida. E nem dos prazeres do amor. Você, além de não ter um homem que a satisfaça, você ainda fica se privando de tudo que gosta. Não come mais doces por minha causa. Não toma mais aquela sua cervejinha por minha causa. Eu não quero ser mais uma pedra no seu caminho. Eu não quero ser mais uma pedra no seu sapato. Eu estou decidido. Eu vou embora. Vou deixar você viver sua vida. Arrumar outro homem. Não vou sumir. Temos um filho lindo. Sempre serei o pai dele. Mas quero você. Você feliz. Sim. Eu quero muito que você seja feliz. Não estou fazendo isso por covardia. Mas sim, por amor a você. Não sou egoísta. Que mesmo não podendo te satisfazer, exige que você fique ao meu lado. Não, ao contrário. Por amor a você, eu te dou a liberdade. Não consegui mais evitar que Paulo não fosse embora. Ele não se sentia bem ao meu lado. Achava que estava atrapalhando a minha vida. E por mais que eu dissesse que não, ele não acreditava em mim. E Paulo assim deixou a nossa casa. E foi morar na casa do seu tio Juca. Irmão de seu pai. Um homem de bastante idade e que vivia sozinho. Mas viria sempre visitar nosso filho. Porém, queria que eu seguisse minha vida em frente. Que eu fosse feliz. Era o que ele desejava. Agora eu me sentia triste. Muito triste. Deprimida. Eu não queria aquela separação de forma alguma. Mas não teve jeito. De segurá-lo mais em casa. Paulo vinha nos visitar a cada 15 dias. Visitar Lucas, como ele dizia. E meu filho, ainda com 6 anos, não conseguia entender direito o que estava acontecendo. E eu expliquei para ele diversas vezes. Eu mentia para ele e dizia que eu e o pai não estávamos mais nos entendendo. E resolvemos virar apenas bons amigos. Mas não tínhamos nada de inimizade. Não tínhamos nada, sabe, assim, de raiva um do outro. Nos dias em que Paulo vinha, eu sentia uma mistura de alegria e tristeza. Ficava muito feliz por vê-lo perto de mim, o homem que eu sempre amei. E ficava triste por saber que logo ele ia embora. Restava apenas me conformar com aquilo, já que era um desejo dele. Eu sabia que aquela decisão de Paulo não teria mais volta. Porque ele estava muito convicto. E fui aprendendo a conviver sem o homem da minha vida. Como ele mesmo me disse. Eu precisava seguir em frente. Quer dizer, a vida que segue. Algum tempo depois da nossa separação, eu conheci Maurício. Uma pessoa que começou a me chamar a atenção. Eu sentia um grande carinho por esse homem. Ele trabalhava na mesma empresa que eu. Era muito atencioso, muito educado. E com ele confidenciei tudo o que passei na minha vida. E tudo o que estava passando. Ele sempre me ouvia. Tentava de alguma maneira me confortar. E quando o percebi, eu já estava totalmente envolvida com ele. Desde a minha separação de Paulo, nunca mais soube o que era sentir prazer na cama. Nunca mais um homem havia me tocado. E foi esse homem, o Maurício, que me fez sentir uma mulher amada novamente. Estávamos muito apaixonados um pelo outro. E não demorou muito. E Maurício acabou vindo morar em minha casa. Nos dias em que Paulo vinha visitar nosso filho, Maurício sempre saía de casa. Ele não queria que Paulo o visse ali. Para não criar nenhum constrangimento. Mas Paulo já sabia que eu tinha um outro homem morando comigo. E disse que eu estava certa em fazer isso. Apesar disso, era nítida a tristeza de Paulo em saber que outra pessoa fazia parte da minha vida. Paulo estava com a saúde muito comprometida com aquela doença. Agora, além de cego de uma vista, muito magro, muito fraco, tinha dificuldades em andar, a sua outra vista estava também comprometida e, claro, a sua impotência total e absoluta. O pior de tudo é que o tio, único companheiro de Paulo, também vivia doente. Idade avançada. Vivia mais internado do que em casa. E quem cuidava de tudo ali era a dona Sebastiana, uma senhora que era empregada deles. A vida estava muito difícil para Paulo. Que não se alimentava como devia e o estado dele se agravava cada vez mais. Ele realmente estava sofrendo muito. Depois de ver Paulo naquele estado, eu tinha que fazer alguma coisa por ele. Ou logo ele morreria. E então tive uma conversa com Maurício, meu atual companheiro, meu atual esposo. Expliquei que não poderia deixar Paulo abandonado naquele estado. A empregada ficava só de dia. À noite, Paulo não tinha quem cuidasse dele. Pois o tio continuava internado, muito ruim. Maurício concordou em trazermos Paulo. Sim, concordou em trazermos Paulo para casa. Sem problemas. Lucas, nosso filho, ficou muito feliz. Ele não gostava de viver longe do pai. E acabamos colocando mais uma cama no quarto de Lucas. E Paulo, depois de insistirmos muito, veio morar com a gente. Minha vida a partir daí ficou muito confusa. Eu estava com o Maurício, um homem muito bom para mim, ótimo marido, que me fazia feliz. Mas também tinha agora Paulo em minha casa. O homem que eu sempre amei. Eu cuidava de Paulo com carinho, com muita atenção. E isso acabou trazendo ciúmes. Problemas entre Maurício e eu. Maurício, que até então nunca tinha sentido ciúmes, começou a implicar com o jeito de eu cuidar de Paulo. E a partir daí, brigas começaram a acontecer entre nós. Eu entendi a situação de Maurício. Eu também não gostaria de vê-lo cuidando de sua ex-mulher dentro de casa. Mas, por outro lado, também não podia abandonar Paulo naquele jeito, naquele estado. Foram momentos difíceis que passei. Brigas, brigas. Paulo cada vez pior. Meu filho Lucas também sofrendo com tudo aquilo. Nesse interim, aquele tio de Paulo faleceu no hospital. E agora, em definitivo, Paulo não tinha mais ninguém por ele, a não ser eu e o nosso filho. E foi em uma manhã de domingo. Maurício e eu acordamos e fui chamar Lucas. Lucas e Paulo, para virem tomar café. Como eu disse, ele e Paulo, nós colocamos um colchão, uma cama, no quarto de Lucas. Assim que eu entrei no quarto, somente Lucas estava na cama dormindo. E na cama de Paulo, uma carta. Queridos amigos. Querido filho. Sei que essa situação não é boa para ninguém. Sei muito bem que atrapalhei vocês. Tirei a liberdade de vocês. Deixei vocês preocupados com minha saúde. Eu não queria que isso acontecesse. Sinto muito em ter causado brigas, discórdia, aborrecimentos. A partir de hoje, eu deixo vocês em paz. Sou muito grato por tudo que fizeram por mim. Por todo o cuidado e paciência que tiveram comigo. Sinto que minha hora está chegando. Não quero que vocês fiquem tristes com isso. Quero que se alegrem. Pois eu sofro muito com a minha doença. E quero muito o descanso eterno. Quanto a você, meu filho, quero que me perdoe. Mas eu não volto mais para visitá-lo. Sei que você sofre em me ver no estado em que estou. E você não merece isso. Quero que você saiba que eu te amo muito. E estarei, onde estiver, olhando por você o tempo todo. Aquela carta sobre a cama de Paulo nos entristeceu demais. Não esperávamos que isso fosse acontecer. Procuramos Paulo por todo canto. Fomos nos lugares que ele costumava frequentar. Procuramos na casa de amigos e nada. Paulo realmente estava decidido a desaparecer de nossas vidas. Meu filho ficou até doente com a falta do pai. Nós fizemos cartazes na época com a foto de Paulo. E espalhamos por vários lugares. Quando chega a notícia. Paulo morreu. A doença destruiu sua vida. Destruiu a nossa vida. E mudou o curso da nossa história. Sim, esta é a minha história. A história que a vida escreveu. Que saudade de você. A diabetes. E o fim do casamento. História do canal YouTube Eli Correa Oficial. Aaaaaah. Aוהi. A